Chico, boa noite. Você tem informações como é a linha de montagem da Triumph em Manaus? Fiquei sabendo que usam a estrutura da DAFRA. Isso me preocupa, porque tive experiência com a Domino A400. Você tem criticado muito a DAFRA pela montagem da Abadiade, né? E tem culpado a DAFRA. Só que nós não sabemos o porquê disso acontecer lá com a Abadiade. Porque a DAFRA, ela monta outras motos também, outras marcas, como KTM. Ela monta outras marcas, que eu não vou aqui lembrar de todas, tá? Tem um inscrito aqui, o Dalton, ele tá dizendo que é a estrutura própria. A Triumph usa estrutura própria. Eu acho que é isso mesmo, tá? Mas eu não vou entrar nessa questão. O que eu quero mostrar pra vocês é que a culpa não é da DAFRA. Parem de ficar transferindo culpa pra DAFRA. A culpa é da Abadiade. Ponto final. Parem de ser idiotas. E eu não tô chamando o inscrito que falou isso de idiota, não. Mas é um coletivo de idiotas que ficam reverberando isso. É um coletivo de idiota. Ah, a culpa é da DAFRA. A culpa é da DAFRA. É montada porque a culpa é da DAFRA. Vocês tão parando pra pensar que a culpa é da Abadiade, não, porra? Para de ser o bando de Zé Coro é a seca, rapaz. A culpa é da Abadiade, porra. A gente não sabe qual o problema. Qual o problema? Eles escolheram funcionários. Eles não tão capacitando o funcionário. Eles não tão sabendo pegar o chefe lá, o gerente de operação e dizer assim... Ô, rebanho, vamos arrumar essa zoa. Pelo amor de Deus, galera. Para de ficar querendo transferir pra DAFRA uma incompetência que é da Abadiade. É um coletivo de idiotas que ficam reverberando essa maluquice. Por quê? Pra defender a Abadiade? Pô, eu falei a mesma coisa no vídeo de hoje. É um bando de gente louca que fica defendendo a marca. Fanboy louco. E aí as pessoas, elas comem pilha dos fanboys. E aí entra no grupo, aí alguém no grupo... A culpa é da DAFRA. A DAFRA é uma porcaria. A DAFRA é uma porcaria. A DAFRA não vale nada. E vocês não param pra pensar que quem é a empresa responsável pela própria produção? É a Abadiade, porra. Aí vocês ficam reverberando conversa de doido, de fanboy. Isso é conversa de fanboy, galera. É o fanboy querendo tirar a responsabilidade da própria Abadiade do Brasil pra transferir pra DAFRA. Parem de ser doidos. Parem de reverberar essa maluquice. Tá bom? A culpa é da Abadiade, ponto final. Qual é o problema então, tio Chico? Eu sei lá. Eu não tô lá dentro. Eu não tô conversando com o seu Valdir com Y. Seu Valdir com Y não sequer fala comigo pra dizer assim Ó, Chico, o problema é esse. Esse aqui. E a gente tá de olho nisso. A gente sabe que algumas coisas estão acontecendo. Mas estamos de olho. As pessoas podem ficar tranquilas que a gente tá dando todo suporte pros clientes. A gente tá dando todo suporte, os concessionários, a rede de concessionários tá dando todo suporte pros clientes que compraram Abadiade. Seu Valdir não fala isso. Ele não fala. Aí gera especulação. As pessoas ficam cabreiras, desconfiadas. E o fanboy idiota, dono de grupo, de Facebook ou WhatsApp, que fanboy é louco, ele diz Não, a culpa é da Dafra, né? Da Abadiade, não é porque tá sendo montado na Dafra. A Dafra é uma porcaria. É loucura, pô. A culpa é da Abadiade e acabou a conversa. Tá? Então parem de reverberar isso. Parem de ficar, sabe, passando uma mensagem errada. A culpa é da empresa, a própria, Abadiade, tá? Ela é que é responsável pelas próprias motos e não a Dafra. A Dafra é responsável pela montagem das motos dela. Tá? Porque se tá dando problema lá na Dafra, pode ter certeza que a Abadiade, ela é responsável por isso. E aí A Dafra é um bom negócio.